Últimas pesquisas antes da eleição Ibope e Datafolha mostram queda na vantagem de Dilma sobre Oécio Candidata do PT em Serra Campanha e Porto Alegre E Tucano visita o túmulo do avô, Tantredo Neves 230 municípios terão tropas federais cuidando da segurança durante a votação Em cima, melancias E embaixo o caminhão levava 3 toneladas de maconha Ministério que atemoriza os mexicanos Desaparecimento de 43 estudantes completa um mês Jovem que matou o homem que a estuprou a enforcada no Irã A crise da água Este é um dos trechos mais críticos do Rio Paraíba do Sul Seca prolongada encolhe o principal Rio Fluminense e prejudica a agricultura Mega Sena sorteia hoje em prêmio de 60 milhões de reais Se eu ganhar, vou ajudar quem estiver precisando Os gols da rodada O clássico paulista no Paquenu, um gol para cada lado Tudo igual entre Palmeiras e Corinthians A Espanha, Neymar abre o placar, mas Barcelona sofre virada do Real Madrid Uma plancha, quatro rodas e muita paixão O skate conquista cada vez mais brasileiros e já movimenta mais de um bilhão de reais por ano Está no ar, o SBT Brasil, com José Paulo Peixoto e Raquel Cherazate O Brasil volta às urnas amanhã para o segundo turno das eleições Além da escolha para a presidência da República, 13 estados e o Distrito Federal vão definir os governadores E para garantir a ordem no dia da votação, tropas federais foram enviadas para 230 municípios O Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a Polícia Militar mobilizou 35 mil homens Mais de 140 milhões de eleitores estão aptos para votar em todo o país Então vamos agora à Brasília O repórter Daniel Adjuto está no Tribunal Superior Eleitoral Boa noite Daniel Qual que é a previsão do TSE para divulgar os primeiros resultados das urnas? Boa noite Raquel, boa noite a todos O IBOF e o Datafolha divulgaram as últimas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República Os números do IBOF mostram que Dilma Rousseff se mantém à frente de Aécio Neves fora da margem de erro O levantamento foi feito a pedido da TV Globo e do jornal Estado de São Paulo Vamos aos números Nas pesquisas anteriores, Dilma Rousseff e do PT aparecia com 43% das intenções de voto Subiu para 49% e agora mantém esse índice Aécio Neves do PSDB tinha 45% Foi a 41% e agora subiu para 43% das intenções de voto Votos brancos e nulos somam 5% Não sabem ou não responderam 3% O IBOF ouviu 3.010 eleitores entre ontem e hoje A margem de erro é de 2 pontos percentuais Agora vamos aos números do Datafolha Os candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo Nos levantamentos anteriores, Dilma Rousseff aparecia com 47% das intenções de voto Foi a 48% e agora caiu para 47% Aécio Neves tinha 43%, depois foi para 42% e agora subiu para 43% das intenções de voto Os dois estão empatados no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais Votos brancos e nulos somam 5% Não sabem ou não responderam 3% O Datafolha ouviu 19.318 eleitores entre ontem e hoje O candidato Aécio Neves esteve em São João del Rey, no interior de Minas Gerais Bom, e como vimos há pouco, o IBOF e o Datafolha apontam vantagem de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves Kennedy Alencar, boa noite O Datafolha mostra o Dilma um pouco à frente de Aécio Aliás, o IBOF mostra o Dilma um pouco à frente de Aécio Já o Datafolha aparecem os dois candidatos num suposto empate técnico O que a gente pode esperar dessa eleição de amanhã? Você pode dizer isso pra gente, querido? Boa noite, Raquel, boa noite, José Paulo Raquel, eu tenho que esperar muita emoção como nos últimos meses No Datafolha, como você falou, a vantagem da Dilma é de 4 pontos percentuais É um empate técnico no limite da margem de erro O que significa que o mais provável é que a presidente esteja na frente de Aécio Já o IBOF dá uma dianteira de 6 pontos percentuais à Dilma O que é uma liderança acima da margem de erro Dá pra dizer, Raquel, que a presidente Dilma tem um leve favoritismo No entanto, não é uma folga confortável, José Paulo O Kennedy, os institutos de pesquisa foram criticados no primeiro turno Por não terem captado alguns momentos de última hora É possível que um fator novo no dia da votação Possa interferir no que foi mostrado hoje pelo IBOF e pelo Datafolha? José Paulo, os institutos tomaram mais cuidado no segundo turno Apesar das críticas do primeiro turno, eles captaram a tendência de crescimento do Aécio E de queda da Marina Silva Mostraram uma tendência correta Agora, as fotografias das duas pesquisas de hoje Sinalizam que a Dilma está mais perto da vitória do que a Aécio Mas um fator de última hora, como você lembrou, José Paulo Uma abstenção maior em uma região Ou um segmento do eleitorado mais propenso a errar o número do candidato na urna eletrônica Pode sim trazer uma novidade amanhã Não é o mais provável, mas não pode ser descartado Porque é a eleição presidencial mais disputada desde 1989 Nossa, vamos pagar pra ver Obrigada, Kennedy Obrigada, boa noite, Kennedy E o doleiro Alberto Youssef, preso na operação Lava Jato Foi internado em um hospital de Curitiba Depois de passar mal na carceragem da Polícia Federal Não foi divulgado o estado de saúde dele Há três meses, Youssef precisou ser internado depois de sofrer um infarto Tem que ver com essa parte E agora um assunto sério, viu? A seca recorde no sudeste do país Transforma paisagens e causa prejuízos aos produtores rurais Olha só, no Rio de Janeiro a estiagem prolongada está encolhendo O principal rio do estado, o Rio Paraíba do Sul Veja na reportagem especial de Fred Jusco Em Minas Gerais a Polícia Rodoviária Federal parou um caminhão de melancia E descobriu uma carga de maconha Você vai ver daqui a pouco o futebol na berlinda O esporte está perdendo espaço como atividade física preferida do brasileiro Comoção no México Desaparecimento de estudantes Completo mês com evidências de massacre A gente volta já já O desaparecimento de 43 estudantes comove o México e mobiliza órgãos internacionais de direitos humanos O caso que completa o mês provocou a queda do governador do estado de Guerreiro A suspeita de que traficantes massacraram os jovens Olha o detalhe A mando da polícia Patrícia Vasconcelos Foi enforcada hoje no Irã a jovem condenada por matar o homem que a violentou Organizações internacionais de direitos humanos haviam feito uma campanha pela anulação da sentença E você vai ver a seguir Neymar faz gol, mas mesmo assim o Barcelona perde No Brasileirão, o Corinthians empata com o Palmeiras no finalzinho O salto de paraquedas mais alto do mundo E o esporte radical que tem cada vez mais fãs no Brasil A gente volta já já O campeonato brasileiro, o líder Cruzeiro empatou de novo E o Fluminense venceu o Atlético Paranaense no Rio E o Corinthians escapou de uma derrota para o Palmeiras no finalzinho Real Madrid e Barcelona disputaram hoje o maior clássico do planeta Neymar fez o gol dele, mas deu real O SBT apresenta nos dias 7 e 8 de novembro Teleton, maratona televisiva em benefício da ACD E hoje você vai conhecer uma mãe que usa a arte para ajudar no Tratamento de crianças especiais Para doar 5 reais, ligue 0500 12345 05 Para doar 15 reais, 0500 12345 15 30 reais, 0500 12345 30 Se quiser doar mais de 30 reais, o número é 0800 775 2014 Para doar qualquer valor, você pode acessar o site www.teleton.org.br Muito além de uma prancha sobre 4 rodas, o skate conquista cada vez mais fãs Cachão que passa de pai para filho, esporte radical, também movimento na fortuna Boa noite Boa noite Brasil, tchau 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 Boa noite Brasil, tchau